Salam alico rapaziada, hoje a gente vai falar sobre Pet Finder aqui no Adobe Illustrator já tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre Pet Finder mas hoje eu quero dar alguns detalhes assim um pouquinho mais aprofundados né pro uso dessa ferramenta maravilhosa que serve pra tu fazer pintura principalmente pra tu fazer pintura, quando tu tá fazendo criação de logo quando tu tá finalizando algum desenho, enfim eu vou falar um pouquinho mais dessa ferramenta pra vocês então já deixa o teu like aí que é muito importante inscreve no canal se tu caiu de paraquedas, de mochilinha e tá perdido aqui no nosso canal beleza? inscreve aí e vem com nós mano live segunda, quarta e sexta, às oito e meia da noite é os guri, bora! cara, então, se vocês não sabem ainda como tu... primeiro vamos aprender a ativar o teu Pet Finder aqui no Adobe Illustrator então tu vai vir aqui em janela, Pet Finder ou Shift e Ctrl F9, né mano? só que daí é muita mão, né velho? então vem aqui, ativou o Pet Finder e vai abrir essa janelinha então aqui mano, eu vou mostrar pra vocês como ele funciona na prática cada uma dessas formas, tá aqui do Pet Finder e vou explicar pra vocês como que ele funciona na hora que tu quiser fazer uma pintura com o Pet Finder no Adobe Illustrator qual as ferramentas que tu deve utilizar e o que tu não deve fazer na hora de tu utilizar ele, beleza? então mais simples aqui ó, vou mostrar as principais pra vocês então vamos ver que eu tenho aqui esse círculo rosa, tá? e tem aqui um quadrado roxo vou botar a cor nele aqui, beleza? tem esse círculo com esse quadrado roxo se eu quiser juntar essas minhas duas formas, ó juntar aqui os dois eu seleciono eles e clico aqui nesse primeiro que ele vai unir as formas, beleza? Ctrl Z se eu quero cortar o meu círculo com esse que tá em cima sempre o que tiver em cima é o que vai cortar o que vai tá embaixo então se eu selecionar os dois que vier aqui na menos frente, ó ele vai cortar o meu círculo se o círculo tivesse na frente, ele ia cortar o que tava atrás esse aqui, ele vai deixar somente a intersecção dos dois só vai sobrar essa parte do meio o que é uma intersecção? temos um círculo aqui, temos um círculo aqui quando eles se unem, fica metade de um, metade de outro isso é uma intersecção, é quando eles, né, se transpassam, vamos dizer assim então se eu selecionar e vier nessa terceira vai ficar só a parte que eles tocam no outro que eles passam no outro, né tipo o logo da, acho que é da Master, da Mastercard, tá ligado? que é mais ou menos assim e se a gente selecionar e vier aqui ele vai ocultar ele já mostra aqui no desenho que vai acontecer, ó então a parte que é a parte que os objetos se tocam ela vai sumir e vai ficar somente as outras então esses aqui são elementos bem simples pra vocês conseguirem terem essa visualização então tem como tu juntar tem como tu cortar e tem como tu deixar apenas as, né, partes as partes que fazem parte dessa intersecção, beleza? aí aqui embaixo a gente tem algumas mais elaboradas que eu até não costumo utilizar eu deixo bem bem stand-by a única que eu utilizo é essa daqui que é muito importante na hora da tua pintura do teu desenho aqui no Adobe Illustrator, beleza? então, esse é o básico o básico são essas quatro ferramentinhas aqui do Pathfinder que tu utiliza depois nós viemos para o desenho então vamos dizer que eu vou fazer um desenho bem simples aqui, tá? vou pegar aqui minha ferramenta Brush ó, vou fazer com a ferramenta Brush aqui pra mostrar pra vocês fiz aqui um desenhinho, ó rostinho e vou fechar ele aqui, ó é muito importante que esse desenho esteja fechado tá? vou selecionar ele e vou agrupar com o Pathfinder ele não funciona se tu não transformar o teu traço em curvas então o que que o que que acontece? aqui ele já tá mostrando que o nosso traço ele tá em contorno ele não tá em preenchimento vocês podem perceber isso por quê? porque tem uma linha aqui que vocês conseguem mexer nessa linha, ó mexer no desenho e porque aqui nesse cantinho que vocês estão vendo, ó esse aqui onde tá esse essa linha vermelha quer dizer que é o preenchimento ele tá sem preenchimento e tá com contorno que é esse rosa beleza? o que que acontece? eu tenho que transformar isso daqui em preenchimento como que eu faço isso? objeto caminho contornar traçado beleza? fiz isso olha lá como já mudou, ó aqui que tava em contorno agora ele virou preenchimento e agora eu não tenho mais aquela linha aqui no meu no meu desenho o que que eu vou fazer? primeira coisa antes de mais nada tu tem que sempre ter certeza que o teu desenho está fechado, né? ele não pode tá assim, ó ele não pode ter um buraquinho aqui por onde vai escoar a tinta, né? por onde a tinta vai sair senão não vai funcionar a tua pintura com o Pathfinder vou selecionar aqui e vou vir aqui no meu Pathfinder e vou juntar todo ele, ó porque aqui nada mais é do que uma forma outra forma e outra forma e aqui ele não tá junto, né? como vocês viram então eu vou selecionar ele e vou juntar todo ele depois que eu transformei de traço pra preenchimento eu vou vir aqui e vou juntar ele com o meu Pathfinder agora ele tá pronto pra utilizar a ferramenta aqui no Pathfinder que daí a gente vai utilizar essa ferramentinha aqui de baixo, ó então o que a gente vai fazer? vamos pegar um retângulo boto qualquer cor principalmente diferente da cor que eu tô utilizando de traço, né? vou botar um amarelo aqui vou botar um amarelo de preenchimento e vou criar um contorno aqui no tamanho total do meu desenho vou arrastar ele pra baixo vem aqui, ó na camada e arrasta ele pra baixo desse grupo seleciono os dois vou lá no meu Pathfinder aqui, ó que eu já deixei ele habilitado aqui nas minhas camadinhas aqui nas minhas ferramentas e vou clicar na dividir que é essa de baixo que é a mais utilizada pra tu fazer pintura com o Pathfinder vou vir agora aqui, ó selecionar o meu objeto esse meu desenho ele agrupou tudo agora ó, beleza? Ctrl Shift G pra desagrupar vou clicar na parte amarela de fora e deletei o meu desenho já está pintado aí, ó então a importância do Pathfinder no teu desenho é essa quando tu faz o teu desenho tu juntar ele lembrando que tu não pode juntar se eu tivesse um traço assim, ó aqui ele está em contorno como vocês podem ver aqui, ó ele não vai funcionar, ó ele vai zoar todo o teu traço o que é o correto? objeto caminho contornar traçado e agora eu consigo juntar eles, ó isso daqui é que você tem que utilizar pra fazer o Pathfinder de vocês pra fazer o desenho de vocês utilizando o Pathfinder, né? junta os teus contornos cuida pra não deixar nenhum buraquinho porque se tiver um buraquinho ele não vai funcionar se eu tivesse aqui, ó vamos fazer aqui pra vocês entenderem se eu tivesse aqui um um desenho objeto vou mostrar pra vocês o que não pode acontecer tá, eu tenho isso aqui e eu quero fazer uma pintura nesse desenho aqui pô, beleza vou vir aqui vou transformar tudo lá objeto, caminho contornar traçado vou juntar com o Pathfinder agora eu vou vir aqui com o meu uma cor diferente, ó vou botar aqui vou vir aqui com uma cor diferente vou selecionar os dois vou clicar no dividir não vai dar certo, ó não pintou por quê? porque aqui tá aberto não pode ter uma brecha no teu desenho se tu vai ter um um olho desenhado aqui ó, vou dar outro exemplo vai ter um olhinho vou fazer um olho aqui ele não pode ficar assim ó não pode ficar assim ele tem que ser fechado aqui ele não pode ficar assim tem que ser fechado mínimo pixel que esteja aberto a tinta vai fugir e não vai pegar pintura então muito cuidado com isso utiliza o Pathfinder na tua pintura da maneira correta que tu não vai te arrepender é uma maneira muito rápida de pintura e se tu trabalha com serigrafia esse tipo de pintura é muito bom pra ti também beleza? eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu gostei bastante de trazer aqui essa informação pra vocês já tava fazia dias que eu queria gravar esse vídeo falando de Pathfinder assim mais específico do que pode e do que tu não pode fazer pra dar certo tua pintura aqui na Double Stranger beleza? então é isso aí espero que tenha gostado deixa o teu like se inscreve no canal e é os guris e as gurias valeu live segunda, quarta e sexta salam aleik meus bruxos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.